Dinheiro na mão é vendaval, é vendaval, na vida de um sonhador, de um sonhador. Quanta gente aí se engana e cai da cama com toda a ilusão que sonhou. E a grandeza se desfaz, quando a solidão é mais, alguém já falou. Mas é preciso viver, e viver não é brincadeira não. Quando o jeito é se virar, cada um trata de si, irmão desconhece, irmão. O Carnaval do Rio de Janeiro é considerado o maior espetáculo da Terra. Por conta dos incríveis desfiles das escolas de samba na Marquês de Sapucaí e dos famosos blocos de rua. Amado por turistas nacionais e estrangeiros de todo o mundo, o Carioca é realmente um povo alegre e acolhedor. Conhecido por suas gírias, jeito descontraído e hospitalidade, a população da Cidade Maravilhosa é um dos motivos pelos quais atraem tantos turistas ao longo do ano. Apesar das adversidades do dia a dia, o Carioca está sempre feliz e de bem com a vida. E é neste cenário lindo da Cidade Maravilhosa que iremos contar a história do Antônio Garrincha, popularmente conhecido como Majestade, após ter conquistado grande fama como mestre sala de escola de samba. E tudo começa com um sonho de Majestade, que junto do amigo Aloysio, questiona o sentido da felicidade na vida. O que é viver? É ser feliz? E o que é ser feliz? Posso ser feliz com pouco? Com quase nada? O que é felicidade? Felicidade existe? Podemos alcançar a felicidade plena? Ou vivemos apenas de momentos felizes? Será que eu fui feliz? Nem que fosse por alguns momentos? Minutos? É, eu acho que eu fui feliz uma vez. Ah é? Quando? Não lembro ao certo, eu acho que foi numa segunda de manhã. Ah, mentira. Ninguém consegue ser feliz numa segunda de manhã. Eu só consigo ser feliz realmente quando eu durmo, porque ali eu vivo num mundo de sonhos. A minha vontade era de nunca mais acordar. Morrer. E seria a morte a ausência da vida ou o seu complemento? Pode ser um começo. De quê? Da felicidade. De loucos depressivos, todos nós temos um pouco. E acredite, o sentimento que mais convivemos na vida, meu amigo, é o fracasso. Ah, não existe nada mais humano que o fracasso. Vocês se transformaram naquilo que imaginavam quando eram crianças? Eu me imaginava rico, bem sucedido, um escritor admirado. E eu? Facaçado. A vida parece uma brincadeira de criança, né? Acaba cega. Com os olhos vedados, tentamos atingir um objetivo. Damos golpes a esbo na esperança de acertar em algo. Acertou? Para ser sincero. Nunca. E ver porque a vida realmente é como a cabra cega. Onde nunca enxergamos a verdade. Nunca vi a felicidade. Você, meu caro amigo, é uma cabra cega. Onde nós somos. Manhã de segunda-feira, Majestade levantou cedo para trabalhar como operário de uma construção civil. Ao chegar à cozinha da sua casa, quando atravessava para ir ao banheiro, sentiu-se meio tonto e se apoiou na porta. Ana, sua esposa, estava ao pé do fogão, coando um café. Quando percebeu que seu marido não estava passando bem, correu para acudí-lo e o levou a sentar numa cadeira próxima à mesa, onde já estava servido o simples café da manhã. Majestade? Majestade? O que foi, homem de Deus? Nada não, Ana. Nada não. Só uma tontice. Não é a primeira vez que você sente essa tontice, Majestade? Outro dia quase se arrebenta todo quando chegou do trabalho. Anda, deixa eu te ajudar. Senta aqui na cadeira, toma um gole de café. Não quero não, Ana. Quero não. Eu estou meio enjoado. Pois é. Isso é o que dá trabalhar tanto sem se alimentar direito. Anda, toma isso aqui. Bebe um pouco de café. Eu preciso tomar um banho. Estou me atrasando para o serviço. Não, não tem serviço, não. Primeiro a sua saúde. Vai querer agora se matar por causa de serviço? Eu não posso faltar, Ana. É, mas o patrão, basta ter uma unha encravada que falta três dias. O operário que se dane, né? A corte já está tendo lá na construtora. Eu não posso perder meu emprego, Ana. Depois de algumas horas, dentro de um ônibus coletivo, lotado de trabalhadores, Majestade, enfim, chegou à construtora onde trabalhava. Máquinas e operários na lida. Majestade se aproxima de uma das máquinas colocando seu capacete e, em seguida, limpando as mãos em seu macacão azul. Logo, se aproxima dele um outro operário e lhe dá um recado. Majestade afirma com a cabeça. Bate no ombro do companheiro e lhe pede para ficar em seu lugar e sai apressado, enxugando o suor da testa com um maço de estopas. Venha, Sr. Antônio, se aproxime. Sim, doutor. Sente-se, Antônio, por favor. Sempre me chamou de Majestade, doutor. Desde que Sr. Rubens comandava a empresa e o Sr. Chimudolvinho aqui, recém saído da faculdade, lhe ensinei todo o ofício. Verdade, Majestade. Mestre Sala de Beija-Flor de Dinópolis. Treze anos seguidos, nota 10 na avenida. Me ensinou tudo aqui. Pegou na minha mão ainda quando eu era garoto. E me fez virar um grande profissional. Graças ao seu ensinamento, eu cresci aqui. Pois é. Enquanto eu, eu continuo a mesma coisa. Mas eu não posso reclamar, doutor. Mas eu sim. Hoje é um dia triste pra mim. Eu já imagino o motivo, doutor. Imagina? Sim. Faça o que tem que fazer, por favor. Bem, Sr. Antônio. Majestade. Como você sabe, a empresa passa por um momento difícil. O lucro diminuiu. E nós estamos fazendo alguns cortes. E eu estou demitido. Estamos dando preferência à jovem recém saída da faculdade. E atrás do primeiro emprego. Que acaba recebendo menos, trabalhando mais e com mais vitalidade. E eu estou demitido. Além que o trabalho das máquinas acaba sendo o mesmo dos funcionários. Então, não precisamos mais de tantos operários assim. Ô, doutor. Sem delongas, por favor. Vá direto. Eu estou demitido. Sim, Majestade. Infelizmente, lhe chamei pra te dizer que não precisamos mais de seus serviços. Eu prefiro assim. De forma direta. Você tem mais de 30 anos de casa. Então, é evidente que receberá todos os seus direitos. Não ficará mal, não. Faço questão de pagar tudo direitinho. Eu já sabia que seria demitido. Avisaram dos cortes. E que começariam pelos mais velhos. Se preocupe com isso, não, doutor. Ó, eu queria lhe entregar isso. Toma. O que é isto nesta caixinha? É uma caneta de ouro. É uma forma de nossa empresa mostrar respeito e gratidão pelos 30 anos que você se dedicou ao nosso empreendedorismo. Sabe, doutor, quando eu cheguei aqui, essa empresa era pequena. Tinha nem 20 funcionários. Trabalhamos muito. Suamos muito. E hoje, quando chego para trabalhar e vejo aquela quantidade enorme de funcionários na fábrica, aquelas máquinas modernosas, todas trabalhando, eu lhe digo, eu me orgulho muito. Assim como sei que em cada canto dessa fábrica tem uma gota de meu suor. Ah, eu fico muito feliz que o senhor pense assim. Mas bem, era isso, Sr. Antônio. Agradeço se o senhor me der licença, por favor. Quando você chegou aqui, rapazinho, devia ter uns 18 anos me seguindo por todos os lados, cheio de vontade de aprender. Eu tinha certeza que venceria e não estava errado. te vendo hoje assim, gravatado, como um chefe. Pode acreditar no que estou dizendo. Me dá um tremendo orgulho. Oh, que bom, majestade. Tome, doutor. Eu não preciso dela. Ué, não quer? Não. O que uma caneta escreve borracha, apaga. História de vida, não. Com licença. Não tomarei mais seu tempo. Eu vou até o RH. Com licença. Está bem, majestade. E desculpe qualquer coisa. Não precisa se desculpar. É seu trabalho. Bom, eu vou aproveitar e é ao médico. Doutor Felipe Andrade. Demorou, é, Aloysio. Que merda. Posso entrar? Entra logo. Eu não tenho muito tempo. Senta aí. Bebe alguma coisa? Parei de beber, doutor. Ah, faz bem. Tá, e aí? Bom, está tudo certo, mas o gerente pediu dois dias. Porra, dois dias? Sim, doutor Felipe. As coisas não são simples assim. É uma quantia enorme que requer tempo para transferência. Pumba, mas mesmo sendo para mim, o Agenor sendo o gerente? Sim, doutor. É norma de banco, né? Sabe como é. O cerco da corrupção está aumentando. É, por causa de uns babacas que não sabem roubar, todos se fodem. É a paciência, doutor. Dois dias só e a conta estará direitinho lá com o dinheiro em Jersey. Fica tranquilo. Tá, tá bem. Não vai beber mesmo? Parei, parei. Aloysio, não deixe minha filha mandada em você, hein? Não manda em mim, doutor. Até porque só eu posso mandar em você. E os meus sapatos, Aloysio? E o terno para o evento de hoje? Tudo vinho pujado, doutor. É, tem um jantar importante na casa da governadora. Mesmo ela sendo de partido de oposição e querendo o cargo por dela, tenho que bajular. Assim como você faz comigo. Tá bem, doutor. É, eu tenho que ir. Não esquece de levar o carro para lavar, hein? Tá bem, doutor? Está bem, está bem. Você não sabe falar isso. Porra, você se tornou um arremedo do que já foi um dia, hein? Cadê aquele jovem petuoso que eu conheci? Pessoas mudam. Para pior no seu caso, né? Bom, Aloysio, eu quero tudo aqui às sete da noite sem atrasos, hein? Velho, filha da puta, ainda mijo na sua cova. Falando sozinho, Luísio? Não, não. Estava com com um eu que nem existe mais. O quê? Papo de doido? O que você quer, Vivian? Te lembrar que hoje de noite temos a festa da Amandinha Freire para ir. Não quero ir, não quero ir, Vivian. Combinei de jantar com a minha mãe. Tempo que eu não vejo a minha mãe. Pode ir desmarcando e marcando para outro dia. A sociedade carioca toda estará lá e não posso perder esse evento. Vivian, você sabe como que a minha mãe é sozinha. Foi difícil arrumar brecha na agenda do seu pai para que eu visse minha mãe e hoje eu consegui. Se você não fosse capacho do meu pai, teria mais tempo. Para ser seu capacho? Para ser mais independente. Eu não sei o que é ser independente desde que você engravidou do Gabriel. Ah, está reclamando? Não, Vivian, não estou, não. Nós somos responsáveis pelos nossos destinos. E o seu foi muito bom, né, Luizio? Mora em uma casa bacana, tem conforto, dinheiro. Não tem dinheiro. Você e seu pai é que tem. Melhor que ser professor de cursinho comunista que vivia duro e sonhava em ser escritor. É, mas eu nunca fui tão real como enquanto sonhava. Ah, sem tristeza, Luizio. Desmarque com a sua mãe que já temos evento para a noite. Tchau. Oi, mãe. Oi, mãe. É Luizio. Desculpa, mãe, mas a notícia não é boa. Majestade deixou o escritório da construtora e seguiu para o consultório médico. Uma hora depois, lá estava ele, com o médico, sentado na maca, fechando e abotoando a camisa. O médico terminou de examiná-lo e veio até a sua mesa, onde abriu um envelope de exame médico. Majestade, receoso, aproximou-se da mesa do médico sem tirar os olhos do envelope. Seu Antônio, infelizmente as notícias não são boas. E tinham como ser, doutor. Pois é, meu amigo. O câncer continua se alastrando. E aquela previsão de seis meses, doutor? Seis meses com sorte. Que vida minha que até para morrer preciso de sorte. mas o senhor, o senhor se recusa a tratar. Está errado isso. Tem que fazer a quimioterapia. Para quê? Se o senhor mesmo me disse que não tem mais jeito. Que vou morrer. Ora, para prolongar a sua vida. E para que eu vou querer prolongar a minha vida, doutor? Se vou morrer de qualquer jeito? pense pelo menos na sua família. Eles ficarão melhor sem mim. Me diga uma coisa. O senhor já contou para eles? Para quê? Para terem pena de mim? Me tratarem como um inválido? É para ter o conforto no fim da sua vida. Nunca tive conforto na vida, doutor. Não preciso ter no fim. É uma pena que o senhor pense assim. Uma pena. A vida, a vida, doutor, me ensinou isso. Aliás, hoje eu fui demitido. demitido. Mas como? E por quê? Decidiram que uma máquina e um moleque com o segundo grau incompleto valem mais do que eu. Isso é um absurdo. Um absurdo. O sistema funciona assim, doutor. E assim, minha família fica desaparada. talvez seja melhor que eu morra mesmo. Pelo menos conte para a sua família, majestade. Conte para a sua família. Com licença, doutor. Adeus. Majestade pegou o envelope com o resultado do exame, colocou-o dentro da mochila e saiu do consultório em passos trêmulos, enxucando as lágrimas que lhes corriam pelos cantos dos olhos com a manga de sua camisa. Saindo do consultório, ganhou as ruas, sem rumo e sem pressa de chegar em casa. Na frente de uma igreja, ele sentiu necessidade de sentar em um banco de praça e ali olhava o movimento de carros e transeuntes que iam e vinham para destinos ignorados. Quando chegou em casa, foi recebido pela esposa. Chegou cedo em casa, Majestade. É. Todos foram dispensados mais cedo, Ana. Algum problema? te vejo preocupada. É a Marcinha. O que foi? Ah, está de namoro com o Teleco. Meu Deus do céu, não pode ser. É, com ele mesmo. mas o Teleco é... Traficante, eu sei. É o olheiro do tráfico aqui do morro. Mas ela é uma menina ainda, Ana. Tem só 13 anos e namorando traficante. Por isso que eu sempre te falei, Majestade, a gente não pode morar em morro. Tudo bem que quase todo mundo aqui é gente decente, mas a gente fica sujeito a essas coisas. Mas você quer saber? Eu vou falar com ela. falar adianta? A gente tem que ir embora daqui. Mas cadê dinheiro, Ana? Ah, você... Você já está há 30 anos naquela empresa? Está na hora de te valorizarem. Claro. Sim, é verdade. Peço um aumento para o seu chefe. Você que ensinou tudo para ele, eu tenho certeza que ele vai dar. Não tenha tanta certeza, assim, minha querida. A gente tem que sair desse morro, Majestade. Coisa está cada vez mais perigosa aqui. Fico com medo de quando eu faltar, eu morrer. Ih, vira essa boca para lá, Majestade. Você está vendendo saúde? Olha, sem você essa família desmorona. Eu vou ver o feijão no fogo. morrendo. Vou deixar minha família desamparada e o FGTS que tenho para sacar no banco. Nem é isso tudo. Ai, meu Deus. O que será deles, meu Deus? falando sozinho, Majestade? Não, meu amor. Eu vou na rua, mas volto para o almoço. eu tenho que fazer alguma coisa. Você não parecia um cadáver naquela festa? Não abriu a boca? Você sabe muito bem que eu não queria estar ali. Eu tinha que ver a minha mãe. Para de drama. Sua mãe você vê outro dia? Não tem noção de como que ela ficou triste? A minha mãe só tem a mim no mundo. Ai, dramático. Se ela não fosse tão chata não seria sozinha. Cacete, Vivian. Olha a forma que você fala da minha mãe. O que foi isso, Luísio? Vai encarar agora? Falei a verdade. Quem fala a verdade não merece castigo. Onde que eu estou com a minha cabeça é que eu enfio a mão na tua cara. Você não sabe? Debaixo do pé do meu pai. Ali que está a sua cabeça, capacho. separado de você. E perder essa mordomia, esse conforto. Você não é homem pra isso. Nunca foi. Algum problema, meu doce? Nenhum, papai. A Luísio que está estressado. Com a vida boa que ele tem, devia viver sorrindo. tudo bem com a governadora, doutor Felipe? Sim, foi. A imbecil vai mesmo lançar aquele pau mandado contra mim nas próximas eleições. Ai, ai, já que ela não pode ser mais reeleita. Péssima jogada política dela. Passo por cima dele como um trator. Você foi o melhor governador do Rio, papai. O melhor que o Rio já teve. E voltaria a ser. Mesmo sem o apoio daquela vaca. O senhor vai precisar de mim hoje? Não, hoje não. Mas olha, não se esqueça que amanhã você tem que ir o banco pra mim, hein? Pira banco, papai. Ai, que coisa mais antiga. Hoje tudo se resolve pelo computador. É, é verdade, mas como eu sou um tradicionalista, tem coisas que eu prefiro resolver frente a frente. E pra isso, eu tenho seu marido. Pelo menos pra isso ele serve, né? Eu vou resolver alguns problemas meus então e depois eu volto. Ai, ele está cada dia mais idiota. Mas é um idiota útil pra mim, Vivian. E sendo pra mim, é pra nós. Andando pelas ruas, cada um com seu destino, Aloysio e Majestade seguem, entre muitas pessoas, mergulhados em seus próprios pensamentos. Quando nascemos, ganhamos nome e sobrenome. Uma identificação que nos acompanhará para o resto da vida. Sim, temos toda uma vida pela frente. Teoricamente, o jogo começa zero a zero. Teoricamente, todos têm as mesmas chances são nascer. Somos puros, castos, sem maldades, rancos ou sentimentos ruins. Teoricamente, ao nascer, ninguém é melhor que ninguém. Todos têm o mesmo nível de aprendizagem e inteligência. Cabe à vida, ao nosso empenho e ao nosso esforço, projetar até onde chegaremos. Teoricamente, podemos ir longe. Teoricamente, na prática, a teoria cai por completo e vira uma simples retórica de inocentes que acham que existe uma livre competição e igualdade entre as pessoas. Cada um é dono do seu destino, mas dentro do destino que o sistema propõe. Teoricamente, temos nome, sobrenome, e uma vida de oportunidades pela frente. Na prática, somos números divididos em diferentes escalas. Números de uma cadeia alimentar, em que o mais fraco só sobrevive se nadar muito rápido. Mas não adianta, não adianta. Uma hora ele cansa e sempre é devorado. O sistema devora, mastiga e cospe fora, porque para eles somos isso, números e números que não somam. Na teoria, somos todos iguais ao nascer. Na prática, somos números primos. Na prática, já nascemos perdendo a partida com um jogador a menos. A vida é como a cabra cega. Somos a prenda esperando a corretada. A prenda de quem não enxerga. Eu não quero tomar corretada. Eu não quero ser devorado pelo sistema. Não quero ser cabra cega. Nem eu. Meia hora depois, Aloysio chegou ao banco e sentou-se numa cadeira esperando o gerente. Ao lado, uma fila com uma senhora e um office boy com mochila. Um guarda em um canto e Majestade entra e fica observando. O gerente entra e senta com Aloysio. Senhora Aloysio de Castro. Então, resolvido o meu caso? Sim. E digo que é uma pena que esteja encerrando a conta conosco. Foi necessário. Foi motivo de viagem. Viagem longa, já que é muito dinheiro transferido. É. Pode ter certeza que a minha viagem será bem longa. E demora? Onde está esse atendente? Onde é que ele foi? É horrível o modo como os bancos traçam os clientes. Em todos é assim. É. Eles não têm respeito nenhum. Pior que ainda tem que fazer outras coisas ainda. o senhor poderia me dar uma informação? Ah, mas é claro, senhor. O senhor poderia me informar se sente uma arma em sua cabeça? Caso positivo, poderia me entregar a sua? Perfeitamente, perfeitamente, senhor. mas o que é que está acontecendo aqui? Todo mundo quieto. Isso aqui é um assalto. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Se aquietem, porra! O que é isso? Se aquietem! Eu não quero matar ninguém. Eu só quero o dinheiro do patrão. O que é isso? Vai me foder. Fica quieto aí, porra! Vai para junto dos outros, vai! É, fica calmo, amigo. Isso aqui não vai levar a nada. Amigo? Você está vendo algum amigo seu aqui, porra? Já parei em algum bar com você para me chamar de amigo, porra? Não, senhor. Olhe para mim. Olhe para mim, porra! Olhe para mim! Agora, olhe para você. Olhe para você, seu merda. Seu viado de merda. Eu sou pobre, Pinho Carlos na mão. Olhe aqui, olha para a minha mão. Rosto cansado. Você, você é um playboy, uma almofadinha de merda. Eu tomo cachaça e boteco de favela cercado de traficantes, desporto. Você já bebeu em bar com o traficante? Não, não, senhor. Deve beber em bar de rico, né? Com gente rica, snob. Beber segurando o copo com nojo, rindo de pobre, debochando da classe C, que agora anda de avião e entra pelo elevador social junto com vocês. Não é seu filho da puta. Não, porra, eu sou tão fudido quanto você. Não, amiguinho. Você não sabe o que é ser fudido. Você não sabe o que é se fuder na vida, porra. Olha, amigos, o copo está muito bom. Eu estou adorando essa luta de classe entre vocês. Mas dá para o senhor dizer o que quer, afinal? Espera aí. Você está querendo me ensinar a saltar, é? Não, eu estou querendo acabar com esse a classe operária vai ao paraíso. Você não está em comício da CUT. Olha, olha só, ela é debochada. Foco, foco no que você veio fazer. Tá certo, tá certo, Playboy. Ei, seu gerente, você, o que você está fazendo aí debaixo dessa mesa? Eu? Você mesmo, filho da puta. o que você está fazendo aí? A senhora enlouqueceu falar desse jeito com o bandido? É bandido nada. Olha, o GT, é apenas um cara desesperado sem saber o que fazer. Que hora ainda, minha senhora, uma pessoa desesperada é capaz de tudo. Tá falando demais, porra! Tá falando demais! Só estou dizendo que hoje é o último capítulo da novela. Queria que a senhora agilizasse isso aí. novela? A senhora está vivendo a novela da vida real! Aproveite isso! Ah, é, espera! Eu conheço você! O que é, mano? É que... Eu conheço você! Porra, eu sou da Beja Flor! Frequento a quadra, você foi mestre nesse sala da Beja Flor! hoje! Só me faltava essa! Tenha faltada por mestre de sala da Beja Flor! Eu, eu não sei do que vocês estão falando! Rapaz, é mesmo? Eu lembro de você, sim! O seu nome é... Qualquer, é... Majestade, isso, Majestade! Chamavam assim porque tu tinha a sutileza de um príncipe! Pare com isso! Meu pai falava muito de você! Só tirava nota 10! Parem com isso! Por favor, já disse! Porra, cara! Por que você parou? Tu era bom! Para com isso, porra! Eu não tô aqui pra discutir minha vida! Isso aqui é um assalto! Você não é bandido, né? O que você sabe de mim, Playboy? Você não é bandido, suas mãos têm calo, seu rosto é sofrido, tem gente de trabalhador, você não tem jeito nenhum de bandido! Você é psiquiatra, Playboy? Analisa as pessoas? Não, mas eu conheço bandido de longe! Olha só! Ele é da malandragem! Conhece bandido! Sim, meu amigo, eu trabalho com a pior espécie! Traficante? Assassino? Sequestrador? Políticos! É, você venceu! Então você trabalha com políticos, Playboy! Meu sogro, Felipe Andrade, ex-governador do Estado, conhece ele? Dono de preiteira? Ixi! Tem um monte de falcatruz que atribuem a seu sogro! Ó, ó, mas nada provado não, hein? Olha que eu sou eleitor dele! Eu também! Ele fez piscinão, restaurante é um real, perto da minha área! Eu vou votar nele para governador! Sinto muito por vocês! Só tem uma classe que odeio mais que Playboy! É a política! Faço questão de anular meus votos em todas as eleições! Pois é, majestade! Enquanto você anula seu voto e odeia a política, esses filhos da puta aí são eleitos por quem amam! me ensinando política agora! O maior analfabeto é o analfabeto político! O maior analfabético é o analfabeto político! Não ouve, não fala, nem participa dos acontecimentos políticos! Ele não sabe o custo de vida, o preço do arroz, do peixe, do aluguel, do sapato e do remédio! Dependem das decisões políticas! O analfabeto político é tão burro que se orgulha e estufa o peito dizendo que odeia a política! Não sabe o imbecil que da sua ignorância política é que nascem a prostituta, o menor abandonado, o assaltante e o pior de todos os bandidos, que é o político vigarista, pilantra, corrupto e ladrão dos cofres públicos dos municípios, dos estados e do governo federal! Caramba! Bertold de Brecht! Está surpreso, playboy, que eu conheça Bertold de Brecht? Deve me achar um ignorante, né? Já que sou pobre, favelado, tenho as mãos quelejadas... É, eu não disse nada disso! Conheço Bertold de Brecht, sim, Aristóteles, Francis Bacon, Platão, Angel, filosofia, socialismo, mas não gosto de política! Não porque sou um analfabeto político, como diz Brecht, mas porque sempre tive que me preocupar com outras coisas, como ter dinheiro para comer! Aqui diz isso, eu compreendo! Não, playboy, você não compreende porra nenhuma! Você já sentiu fome? Sabe o que é ter que encher o bucho de água antes de dormir para disfarçar a fome? Ver um filho teu chorando porque não tem o que comer? Sabe o que é pensar no futuro de sua família sem você e não saber como vão sobreviver? Faz gente que trabalha e é de bem pegar isso aqui, uma pistola, um revólver como este aqui que eu estou segurando! Ah, meu amigo, a forma de transformar isso tudo é através da política! Balela, cascata, rapaz! Vocês sabem quantos políticos já subiram a favela que eu moro para pegar meus filhos do colo e beijar em época de eleição? todos, todos, de direita, esquerda, centro, de cima, baixo, todos, se demole até seu sogro populista. Sabe quantos voltaram depois? Sim, sim, nenhum. É, Playboy, nenhum. É, o único órgão do governo que sobe favela é a polícia. Aê! Outro dia a polícia levou um chegado meu, desconfiou só porque ele estava andando na favela, aí revistou, mexeu na mochila e achou pó. Ué, se encontrou, a polícia estava certa. Estava nada, Playboy. Botaram o pó ali para arrumar um flagrante, aí levaram o coitado. Ih, já até sei, era preto, né? Ah, mulatinho, mas já é o suficiente, né? Aqui, gente de cor, só respeitaram quando é rico que tomou sol. O que aconteceu com o seu amigo? Ninguém sabe, ele nunca mais apareceu. Mais um para a estatística, igual aquele pedreiro. Ô, peraí, o Amarildo, Amarildo, né? Ele deve estar no fundo de um rio, ou desovado em um matagal, aí. O coitado tinha acabado de casar, mulher grávida, meu, muita maldade, é a política, meus amigos, é a política, a falta de postura política que faz isso. Não, não é falta de postura política, não, é falta de vergonha na cara. Um cara que forja flagrante e some com um trabalhador é filho da puta, porra. A maldade dá no sangue, não importa estudo e consciência política, não. Você defende muito o trabalhador, né, majestade? Claro, eu sou um. Roberto aguarda, então. Como? Oi, eu, eu? Mas, estágio, o cara está aqui exercendo sua profissão, fica aqui em pé o dia todo, no estresse ter que vigiar as pessoas, arriscando a vida, deve ter um cenário de merda, mulher e filhos para criar. É, é, tudo verdade, são três filhos, na verdade, também, é, é. Igual a mim. Então, solta o cara e mostra que seu discurso sem coerência. Bancando o psicólogo comigo, Playboy? Não, 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 eu só quero ter certeza que é a boa pessoa com problemas que eu estou vendo na minha frente. Você é esperto, viu, Playboy? Eu tenho que abrir o olho com você. Alto cara. se manda, guarda. E o anjo da guarda conseguiu. Peraí, peraí, isso é sério? É sério isso? Tô solto? Vai, porra, vai logo, se manda, antes que eu mude ideia. Sim, 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 Ô, amigo, Deus lhe pague. Não agradecia não, vai. Ô, seu majestade, Deus lhe pague também, sempre fui seu fã. Fala, porra, não me beija não, porra. Vai, vai logo, vai logo, vaza. Tá tudo muito bom, tudo muito bem, mas eu sou mulher, e senhora, a prioridade tem que ser minha. Minha senhora? Jacira. Meu nome é Jacira. Pois não, dona Jacira. Isso aqui é um assalto, não é uma fila, não há prioridades. Ah, podia ao menos agilizar isso, para eu ver o último capítulo da novela? Ei, você, você mesmo, gerente. Eu? É você. Você está quietinho aí. Esperando o senhor decidir o que fazer. Nos leve ao cofre. Quero ver o que tem de bolar. Está, está bem, está bem. Enquanto isso, um policial entra, desesperado, na sala do delegado Bibelô. Delegado Bibelô, delegado! Um minuto, espetor. Está vendo que eu estou falando no telefone? Tá, tá, amorzinho, eu comprei champanhe, velas, escote, estou com as algemas aqui, abadia. Adoro quando você me prende, me faz aquelas coisas. Oh, delegado Bibelô, isso é urgente! Mas... já sabe, né, Cadela? Já te avisei. Antes, se contar para alguém, eu te mato. Delegado Bibelô! Você vai pegar o consolo, enfiar todinho. Delegado! Espera aí, estamos chamando aqui, amor. Estão enchendo o saco. Foi mal, tá? Mas depois eu ligo. Puta que pariu, hein? O que você quer, espetor? Quem você acha que é para falar comigo nesse tom aqui na porra da minha delegacia? Perdeu a noção do bilhão? Não, não, desculpa, doutor, desculpa, desculpa. Eu chamei, chamei, o senhor não ouviu, desculpa. Porra, o que você quer, desgraça? Doutor, doutor, a imprensa está toda aí fora, está maior alvoroço. O secretário de segurança mesmo já ligou diversas vezes. Ué, mas por que tudo isso? Tá, me explica, aconteceu alguma coisa, morreu alguém. Não, não, ainda não, mas pode morrer. Tem um assalto no banco municipal. Que merda. E, tá, e como é que isso acabou? Mas não acabou, doutor, não acabou. Essa é a questão. Parece que o bandido está lá ainda. Puta que pariu. Assalto a banco e na minha circunscrição, na minha área. Que merda. Porra, logo hoje. Que merda, puta que pariu. Doutor, pelo amor de Deus, está difícil segurar a imprensa lá fora, doutor. Não sei mais o que fazer. Porra, mas justo hoje que eu tinha planejado sair com a minha novinha, mó climão, tudo tão perfeito. Não é muita sacanagem. É muita sacanagem, porra. Eu sei, doutor. E agora? O que a gente faz? Ah, agora a gente vai pra igreja, né? Erguei as mãos, dá glória a Deus. Vamos rezar, porra. O que você acha? Porra, vamos pro local da ocorrência, né, ô, polícia? Tá, mas e a imprensa? Ah, manda a imprensa se fuder. Aliás, faz melhor, avisa pra esses caras que tem uma rainha de bateria gostosa agora, na praia, de biquíni, com as celulites todas à mostra. Pronto. A imprensa de bosta desse país adora isso. Já vira manchete de jornal, e assim eles param de dialogar a gente aqui, né, porra. Caraca. Tá, tá, se fuder, gostosa, bateria, biquíni, celulite, tá bom. Sim, doutor, vou falar isso agora mesmo. É, vamos ter que solucionar esse caso antes de começar o último capítulo da novela, hein. Pronto. Já está tudo aí nessa bolsa o que você quer. Porra. Poderia ser mais, né, gerente. É pouco. Como lhe disse, o cofre principal só abre com uma hora marcada. Não tinha como abrir. Manda, cara, já tem uma boa grana aí, é suficiente pra sua família. Preocupado comigo, Playboy? Só quero que tudo acabe bem. Ou preocupado com seu sogro? Como assim? Deve ter vindo aqui fazer alguma negociada pro seu sogro, não é? Quanto menos exposição, melhor. Não, não é disso, majestade, não é disso. Eu tô preocupado com essas pessoas, comigo, com você. Não, cara. Você não tá preocupado comigo, não. Gente como você não se preocupa com gente como eu. Me julgando, majestade? Você morre de medo do seu sogro, né? Se morra, porra. Tá mesmo. Tá me julgando. Você tá me julgando e me analisando. Olha, interessante isso. Primeira vez que eu sou julgado por um bandido com arma na mão. Repete, seu filho da puta. Diz de novo que eu sou bandido, seu playboy de merda. Pra seu majestade já ter o dinheiro. Retira isso que disse, cara. Ah, é? Se não é bandido, por que você tá com uma arma apontada pro meu rosto agora? Eu vou atirar em você, seu filho da puta! Ah, você quer saber, majestade? Quer saber de verdade? Eu tô de saco cheio das pessoas gritando comigo a minha meiação, tá? Quer atirar? Atira. Eu sou um merda mesmo, tenho uma vida de merda. Atire e me mata, que é um favor que você me faz. Mas vai, atira. Cara, não vai atirar em ninguém. Sai da frente, dona! Sai da frente! Olha, eu tenho ouvido tudo calado, mas chega! Eu vim aqui pra pegar minha aposentadoria. Minha sofrida aposentadoria de dois salários mínimos. Depois de ter sido professora a minha vida inteira. 25 anos de magistério. Me dedicando a ensinar pra ganhar dois salários mínimos. Acordar cedo. Pegar um ônibus onde nem sempre dá um lugar, mesmo já tendo uma certa idade. Um cara pila, bancário que nos trata mal, que tem um rei na barriga só porque trabalha num banco. E não passa de merda porque banco só visa lucro. E não quer nem saber de você. Seus problemas ou dificuldades. Por quê? Pra quem está aqui? Mas, senhora... Fica quieto! Eu ainda não terminei. Aqui é uma sala de aula e vocês são alunos, bagunceiros tomando bronca. E você, majestade? E você, hein? Nem assaltante sabe ser. Seu lugar não é aqui assaltando. O que você é? No que trabalha? Sou operário de uma fábrica de automóveis. Ai, meu filho. Você não tem vocação pra bandido. Não sei como é na vida. Mas como bandido é um fracasso. Fez tudo errado. E não tendo vocação pra bandido, bota a sua vida e as nossas em risco. Já tem o que quer. Já tem dinheiro. Leva pra sua casa. Dê pra sua esposa e volte pra sua fábrica. Aí, mandou bem, tia. Tio cacete! Por que eu não tenho sobrinho maloqueiro? Se me chamar de de novo, pego a arma do majestade e atiro em você. Ih! Foi mal, hein? Faça isso, majestade. Vá embora. Sim, até porque hoje é o último capítulo da novela. E se eu perder, vou ficar muito feita. Está bem. Estou indo. Vai, majestade. Desculpe o mau jeito. Como a dona Jacira disse, eu não sou bandido. Estou passando por sérios problemas. E precisei fazer isso hoje. Foi realmente necessário. Aê, majestade. Vá em paz, hein? É, playboy. Você é corajoso, sim. Nunca vi alguém encarar outra pessoa tendo arma na mão assim. Sua coragem só deve estar adormecida. Obrigado, majestade. Bom, tchau pra todos vocês. Mais uma vez, desculpe o mau jeito. Puta que o pariu! Mas que merda é essa? Puta que o pariu! Cacete! Tá cheio de polícia aí fora. Gerente, vem cá. Manda esses filhos da puta embora. Manda! Senão eu vou matar todos vocês. Eu vou meter uma bala na cabeça de cada um de vocês. Fim do primeiro episódio. Subiu a construção como se fosse máquina Perdeu no patamar, quatro paredes sólidas. Tijolo com tijolo num desenho mágico, seus olhos embotados de cimento e lágrima. Sentou pra descansar como se fosse sábado. Comeu feijão com arroz como se fosse um príncipe. Bebeu e soluçou como se fosse um náufrago. Dançou e gargalhou como se ouvisse música. E tropeçou no céu como se fosse um bêbado. E flutuou no ar como se fosse um pássaro. E se acabou no chão feito um pacote flácido. Agonizou no meio do passeio público. Morreu na contramão, atrapalhando o tráfego. Amou daquela vez. Amou daquela vez. Como se fosse o último. Beijou sua mulher. Como se fosse a única. E cada filho ser. Como se fosse o pródigo. E atravessou a rua com seu passo bêbado.